Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento Hoje eu estou trazendo para vocês aqui galera, o QSIM Planer O QSIM Planer vai te ajudar a fazer cálculo de performance, é isso mesmo Você vai poder usar esse cálculo de performance tanto para aeronaves de médio porte quanto de grande porte Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo de performance usando o O777, certo? Então acompanha o vídeo aí que está da hora, chega aí Salve rapaziadinha, olha aqui, estamos aqui em Dubai para poder fazer uma simulação Eu não vou fazer esse voo, trouxe aqui para Dubai só porque já tem essa rota pronta aqui, então é uma mata O que acontece? Eu quero apresentar para vocês aí o QSIM Planer, esse cara aqui Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando para vocês o Top Cat O Top Cat foi desenvolvido mais para Flight Simulator, agora a galera está tentando trazer para o X-Plane Telas coisas, né? E aqui no QSIM Planer a gente vai conseguir fazer o cálculo de performance, tudo bonitinho aí E configurar as aeronaves que a gente precisa, tá? Inclusive o O777 que é uma das aeronaves que eu mais utilizo para poder fazer long haul Geralmente pessoal, esse cálculo de performance ele vai ser utilizado na maioria das vezes Para voos longos, por quê? Porque você vai sair com a aeronave pesada, com bastante combustível Você precisa fazer todo esse cálculo para ver se não vai faltar pista aí para você na hora de decolar E para você também saber quais são as velocidades de V1, V1 e Rotate, beleza? Então vamos lá Já estamos aqui dentro da nossa aeronave Eu vou... Já abasteci a aeronave Antes de mais nada pessoal, queria dar uma dica para vocês aí específica do O777 Você que está assistindo aí e gosta de voar o O777, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição com o cálculo de performance correto do SimBrief Tá? O que é isso Flávio? O que você está falando mano? É o seguinte, aqui em My Fleet, quando você clica aqui em My Fleet no SimBrief Ele mostra o cálculo de performance de cada uma das aeronaves Você pode criar um perfil para cada aeronave que você vai voar Exatamente com o peso e balanceamento dessa aeronave, como deve ser, tá? Eu vou deixar para vocês aí o link do O777 Quando você clicar nesse link aí Você vai chegar exatamente nessa tela aqui que eu vou abrir, pronto Você vai chegar aqui, tá? E daí você pode mudar aqui o indicativo da aeronave aqui, AeroBrasil Se você não voar a AeroBrasil, você bota aí TAM, GO, o que você quiser, tá? E daí, se você voar a AeroBrasil, obviamente que já está pronto Você só vai clicar aqui em Save Aircraft, tá? Essas informações aqui, elas já estão corretíssimas e batendo conforme a aeronave está configurada, tá bom? Quando você for lá criar o teu novo voo, tá? Eu vou criar aqui, eu vou clicar My Briefing e vou editar o meu plano de voo Quando você for criar um plano de voo Em vez de você descer aqui e vir aqui procurar O77 nessa lista Não, você vai selecionar ele aqui na lista A partir do momento em que você salvou ele lá, ele vai aparecer nessa lista aqui em cima Aí você vai passar a utilizar esse daí que eu vou te passar, tá aqui na descrição embaixo, beleza? Partindo pelo princípio de que você já entendeu isso, você sabe que Para você ter um cálculo de performance correto, você tem que usar essas configurações que eu passei Você também vai pegar essas configurações que eu passei e vai colocar aqui no seu QSIM Planer, tá? Para você fazer isso, você vai vir aqui na aba Aircraft, tá? E vai dar um New, tá? Você vai dar um New para criar um novo, uma nova aeronave para você Aqui você vai colocar a aeronave que você quer, né? Boeing 777, tá? 200, tal Você vai ver aqui se de repente ela não já existe aqui uma lista com ela aqui, ó Tá? E daí você coloca aqui Eu já fiz aqui, eu vou deixar pronto aqui para vocês copiarem Tá aqui, ó, vou cancelar isso daqui Eu já tenho do Boeing 777 com aquelas informações que eu passei para vocês lá no Simbrief, tá? E eu vou colocar aqui, ó, para editar E aí o que você vai fazer, meu nobre garoto? Você vai tirar um print dessa tela aqui e deixar o teu configurado exatamente igual, tá? Se você não quiser tirar um print, você só vai copiar as informações que estão lá no Simbrief e trazê-las para cá A mesma coisa, você vai fazer também, eu não vou deixar os outros links, tá? Posso até deixar na descrição aí também Porque eu tenho configurado aqui o 777, que é uma das aeronaves que eu utilizo para fazer long haul Eu tenho também o A350, eu vou deixar aí para você tirar um print também, ó Deixa configuradinho igual o meu aqui Tira um print aí, pausa a tela, bota essas configurações aqui que vai dar boa, tá? E eu tenho também do Zibão Tá aqui, ó, Zibão, né? Zibão guerreiro aí, de repente você vai fazer um voo aí com o Zibão um pouquinho mais carregado Vai sair de uma pista curta É interessante que você faça o cálculo de performance dessa aeronave para não te faltar pista, tá bom? Então você pega aí também do Zibão, ó, dá um pause no vídeo Pega essas configurações e deixa no teu QSIM Planner aí Obviamente, né, pessoal, que antes de mostrar para vocês as configurações Eu deveria ter mostrado para vocês o site, como fazer o download, tudo bonitinho, né? Então já que nós pulamos essa etapa, nós vamos voltar aqui agora Esse site aqui também vai estar na descrição desse vídeo Que é o site onde você pode baixar aí a versão do QSIM Planner para você utilizar Lembro que é totalmente gratuito, tá? Então você vai entrar nesse link que está aí na descrição Vai ver que a versão atual aqui é a versão 0.4.8 E aí você vai clicar aqui no botão Download, tá aqui, certo? E aí você já vai ter aqui a versão para o Windows E uma versão por table aí para você utilizar, tá? Eu recomendo que você utilize essa versão for Windows aqui Clica aí, salve em qualquer lugar E aí, meu amigo, é só felicidade É, vai clicar nele lá para executar Depois de você ter salvado ele no teu computador, né? Coloca aqui mais informações e coloca Executar a si mesmo, ok? Vai abrir essa janelinha aqui E daí, meu amigo, é só clicar em Install, tá bom? Install aqui e já vai estar instalado A partir do momento em que ele estiver instalado Você vai abrir ele aí, né? Você vai, se você quiser, clicar com o botão direito aqui E fixar na barra de tarefas, né? Para ele ficar aqui embaixo Toda vez que você precisar fazer teu cálculo de performance Ele já vai estar aqui na mãozinha para você Tá bom? E aí você vai vir em Aircraft Vai dar um New e vai acrescentar essas aeronaves aí A aeronave que você tiver, tá bom? Fechou? Até aí tudo bem? Então beleza Agora a gente pode realmente entrar lá Na nossa aeronave Para a gente poder ver como é que é feito esse cálculo de performance, tá? Eu vou ligar aqui minha aeronave de forma bem rápida Vou ligar aqui Tá? Bem rapidinho Olha lá Vou ligar aqui bem rapidinho aqui Só para que a gente possa Esse daqui não precisava ligar, né? Tudo bem, já foi Aí eu vou vir aqui Vou dar uma luz aqui, né? Para a gente deixar essa cabine mais iluminada aí E vamos lá no nosso FMC Certo? Aqui eu já posso fechar por enquanto Ah, lembrei Eu ia falar para vocês o seguinte Tá? Observe o seguinte Aqui no meu SimBrief Vou pegar aqui Vou abrir a tela 2 para vocês Vai pegando as mães aí, tá? Você que está pensando em fazer cálculo de performance Você tem que pensar o seguinte Já que você vai fazer essa merda Faça direito Entendeu? Você vai fazer essa merda Faz direito Pega detalhe por detalhe Numerozinho por numerozinho Não adianta você pegar um perfil qualquer Jogar aqui no aeronave Ela vai te dar essa porra tudo zoado Então, cara Quer fazer? Faz direito Então o que que acontece? Esse perfil que eu estou te passando De mão beijada aí É um perfil que já está redondinho Pô, já bati cabeça pra caramba com ele aí Entendeu? Só pegar e usar Tá? My Brief O que que acontece? Esse aqui é o Brief Que nós fizemos aí De Dubai pra Guarulhos Certo? Observa aqui A quantidade de combustível Que ele deu pra gente Pra gente abastecer essa aeronave Tá? Ele me deu 122 toneladas 371 quilos Então vamos lá Presta atenção nisso aí Decore esse número 122-371 122-371 Se eu vier aqui Presta atenção Se eu vier aqui Na hora de abastecer a aeronave Colocar esse número 122-371 122-371 Tá? Olha o que que vai acontecer Tá? Esse foi o valor que o SimBrief nos deu Pra abastecer o bloco de combustível Certo? Seria O quanto a gente vai sair de combustível Desse aeroporto aqui Pra poder fazer esse voo Fechou? 122-371 De combustível Só que observe Que a aeronave Ela deu um total fio Total fio De 128 489 Vamos colocar isso na ponta Da calculadora Eu vou fazer pra vocês aqui Tela 2 128 128 128 489 Menos A quantidade de combustível Que isso aqui foi quanto ela tem de combustível Nesse exato momento Tá? Isso daqui foi o que o SimBrief pediu Pra gente calcular Dá 122 Menos 122 371 Certo? Olha o que que vai acontecer Galera Essa aeronave Ela vai sair com nada mais Nada menos Do que 6 toneladas A mais de combustível A mais de combustível Do que deveria sair Tá? Sendo que Sendo que O SimBrief Quando ele planeja Aqui Ele faz o cálculo de combustível Pra essa rota Ele já te dá aqui O combustível Que você realmente vai utilizar Ele bota mais 5% De contingência Que dá 44 minutos De voo a mais São 5 toneladas De combustível Já coloca Uma quantidade De combustível Aqui pensando Que você pode Não pousar no aeroporto De que você está planejando E você precisa ir Para o aeroporto alternativo E ele já coloca Aqui uma reserva final Ainda De mais quase 3 toneladas De combustível Ou seja Tá? Só de contingência Alternativo Reservas finais Aqui ó 3 7 12 12 Quase 13 toneladas A mais de combustível Só de reservas Aí você vai pegar Esses 13 Tá? Você vai pegar Esses 13 toneladas Aqui e somar Mais 6 Quer dizer Você vai sair Com 20 toneladas A mais De combustível Né? Sem necessidade Tá? Então o que que acontece Eu vou te ensinar A fazer isso Não Sem necessidade não Né? Porque essas 7 toneladas Aqui 7 Não é 4 9 toneladas Aqui 13 toneladas Aqui a mais Que ele está te dando São necessárias Você tem que sair com elas Só que essas 6 toneladas A mais aqui Não tem necessidade As aeronaves Da Fly Factor Quase todas elas Tá? Por padrão Não deveria ser assim Mas As aeronaves Da Fly Factor Elas somam ao combustível Que você coloca Mais 5% Então independente Do valor Que você colocar aqui Ela vai somar Mais 5% Se a rota For muito Se a rota For curta Esse 5% Vai ser quase nada Então não vai influenciar Tanto no teu voo Mais uma rota Como essa Dubai Guarulhos 5% 5% Dessa quantidade De combustível São 6 toneladas A mais A gente não pode Ignorar isso Correto? Então beleza O que você vai fazer Para fazer o cálculo Correto De combustível Para essa aeronave? Bom O que a gente precisa Colocar Finalmente Nessa aeronave É 122 quilos 371 Certo? O que você vai fazer? Você vai subtrair Desse valor aqui Que o Simbrief Te deu 5% Na hora que você Informar o valor lá Vai ser um valor menor E ele vai somar 5% A aeronave vai acrescentar Os 5% dela E daí finalmente Você vai conseguir Sair com o valor Correto de combustível Certo? Vou te mostrar Como é que faz Você vai pegar Esse valor Que o Simbrief Te deu 122 371 Tá? Vai multiplicar Esse valor Por 100 Vezes 100 Vai dividir O resultado Disso por 105 Dividido por 105 E vai somar Mais um Meu querido Só um Mais um Você vai ter Aí ao final Disso Você vai ter O resultado De 106 toneladas 544 Vamos colocar Lá na aeronave Pra você ver Como é que é Olha lá 106 Aqui ó 106 544 Esse foi o valor Que a calculadora Nos deu Eu vou dar Eu vou dar Um enter E olha o que Que vai acontecer Ah Peraí Que eu acho Que eu fiz Um cálculo errado Vamos voltar lá Eu acho Que eu calculei errado Vamos lá 122 122 371 Vezes 100 Dividido por 105 Mais 1 116 544 Exatamente isso 116 Eu coloquei 106 Aqui ó Por isso que tá errado 116 544 Tá E aí Agora você vai ter Um total Fio aqui De 122 371 Ou seja A sua aeronave Nesse momento Está com essa Quantidade de combustível Que é exatamente A quantidade de combustível Que o Simbrief Pediu pra você Abastecer Ou seja 6 toneladas De combustível Ao menos A sua aeronave Nesse momento Está 6 toneladas Mais leve Do que deveria estar Se você tivesse Formado combustível Esse combustível Aqui lá Tá Então começa por aí O cálculo de performance Beleza Então a gente já descobriu Aí como dar uma melhoradinha Aí no peso da aeronave Né Você vai ter combustível Agora suficiente Pra chegar lá em Guarulhos Tudo bonitinho E fazer tua roda Então vamos lá Vamos programar aqui A aeronave agora Tá Então a aeronave Já está abastecida Vamos dar aqui Vamos só confirmar Aqui que ela vai abastecer Deixa ela terminar Que eu já volto Beleza Galera A aeronave já foi abastecida Vou fechar as portas Da aeronave Vou tirar aqui A GPU É A GPU não A passageira Ônibus com passageiros Caminhão de combustível E as escadas Tá Vou fechar essa janelinha aqui E daí eu vou clicar aqui Em a FMS Vou clicar aqui Pra limpar essas mensagens Aqui embaixo Tá E vou dar um Pós-init Init Oscar Mike Delta Bravo É o nosso E-Cal do nosso aeroporto De origem Vou colocar aqui Vou colocar aqui Os iniciais Vou dar um route Vou colocar aqui Uma rota Que eu já tenho Oscar Mike Delta Bravo Para Sierra Bravo Golf Romeu Vou colocar aqui Em core route ABS 9481 É o número Do nosso voo Tá E vou dar um activate Activou Ativou aqui E clica em execute Clicou em execute Vamos fazer o que agora Perf Init Vamos colocar o nível De cruzeiro aí Que vai ser 320 Tá Cost index Desce aeronave 85 Tá Reservas Nós já vimos lá Que vão ser A gente vai pegar O seguinte Tela 2 Pra vocês A gente vai colocar Aqui De alternativa A gente vai colocar A soma Tá O que que é O combustível reserva Pessoal E pra que que ele serve O combustível reserva É o combustível Do alternativo Somado com as reservas Finais Tá Então você pega A calculadora aí E some essa bagaça aí Tá Você vai fazer o seguinte 3979 Mais O 2950 2950 Certo Você vai ter 6.9 Você pode simplesmente Arredondar para 7 Como tá 6.9 200 Alguma coisinha Vou deixar 6.9 mesmo Pra poder ficar Arredondinho Tá Então você vem aqui Em reservas E coloca 6.9 Coloca aqui Tá Zero Fill Ele vai calcular De forma automática Dá um request E a gente vai Conferir agora O nosso Zero Fill Com o zero Fill Lá do nosso Simbrief Tá bom O que que acontece Aqui ó Vamos lá Tela 2 Aqui na nossa Aeronáve Ele deu 185.7 Aqui ó Ele colocou 186.034 Tá Então observem Que há uma diferença Mas é uma diferença Muito pouca Tá Vamos botar lá 185.700 186.034 Menos O que a aeronave deu 185.700 Tá Dá uma diferença De 344 344 quilos Quer dizer Muito pouco Pro aeronave 100% carregado Então assim Já não é mais tonelagem A gente não tá falando Mais de tonelagem A gente tá falando De quilos Tá Já tá falando De quilos Quer dizer Três malinhas De 100 quilos Aí já daria Os 334 De quilos Aí Então assim Pro aeronave Desse porte É muito pouca diferença Tá Então ó 185.7 Tá Lembrando que Esse cara aqui Também tá arredondado Tá Ele vai arredondar Isso daqui Então pode ser Que o valor ali Seja bem parecido Mas O que interessa Mais pra gente Agora é o peso Dessa aeronave O peso final Dessa aeronave Quanto que essa aeronave Tá pesando agora Junto passageiro Mala Bagagem Combustível A marmita Que o cara levou lá As galinhas Que tão dentro Do porta Do porta mala Do avião Tudo Quanto que essa aeronave Tá pesando Pra você saber O peso atual Dessa aeronave Você vai olhar aqui Ó Em gross height Tá Gross height Vai te mostrar aí O peso Dessa aeronave No momento São 308 toneladas 0.2 308.2 Tá E lá No nosso Simbrief Quando nós fizemos A nossa rota O Simbrief Diz pra gente O seguinte Olha Você tem aqui Até 349 toneladas Pra você colocar Nessa aeronave Você não pode exceder Isso Tá Esse aqui é o max Tal Quer dizer Você só pode Colocar isso Daqui pra baixo Você não pode exceder Essa quantidade De peso Aqui na aeronave Tá Isso daqui Já tá somando tudo E Estimado O que a gente tem Nesse momento Aqui Deveria ser O 308 087 Nós temos 308 e 200 Quer dizer A gente tá aí Pouco mais de 120 quilos A mais Do que deveríamos estar Não dá nem 120 quilos Tá Se a gente pegar aqui A calculadora 308 308 e 200 308 com 200 Menos 308 Com 087 A gente tem Exatamente 113 quilos A mais Do que deveria A gente tá carregando 113 quilos Galera É um passageiro Um pouco mais gordinho Eu tô com 70 e poucos quilos Um passageiro Um pouquinho mais gordinho É um passageiro a mais Que a gente tá levando Um passageirinho Mais fofuchinho Tá bom Então o que que acontece Entendeu essa parte Então você já sabe Que o gross rate É o peso total Dessa aeronave Somando a porra toda Aeronave Combustível Bagagem O A cerveja Que o comandante tomou Tá Tudo Tá tudo aí Nesses Nesses 308 Toneladas aí Tá E aí a gente vai abrir Lá A gente vai clicar aqui Em trust limit Tá E vamos Determinar agora A partir de agora Tá O que que a gente vai fazer De cálculo de performance Tá bom Então vamos lá Tela 2 Abre aí o teu QSIM Planner E vamos clicar aqui Em take off Tá Take off E vamos Vamos É Take off Exatamente E aí a gente vai Colocar aqui O aeroporto de origem Tá Aqui no caso Oscar Mike Delta Bravo Que é o aeroporto de Dubai Tá Quando você Ó Oscar Mike Delta Bravo Quando você preenche Aqui a partir do momento Que você preenche Aqui O aeroporto de origem Tá Ele já vai te sugerir Que é a runway Você coloca aqui Ó 12 da direita Ele já vai te dizer Aqui o tamanho Da pista Em metros Ele vai te dizer A elevação Dessa pista Qual que é a proa Dessa pista Que você vai decolar E o slope Tá Caso você não saiba O slope da pista Você pode pegar aqui Pelo QSIM Planner também Tá bom O que mais Você tem aqui Ó A opção De baixar Fazer um download Do Metar Tá Ó Download Metar Ele já vai atualizar Aqui o vento Tá 040 Com 6 nós Tá A temperatura Tá 30 graus Nesse momento Você pode mudar Aqui ó Se você quiser E O QNH Né O QNage Tá 1009 Tá Em HPA Você também pode mudar Aqui ó Tá E aí O A pista Nesse momento Ela está seca Dry Tá Você pode colocar Que ela está Molhada Tá Então molhada Ou seca Tá Nesse caso aqui Quando você clicar No botão do metal Ele já vai trazer A condição da pista Também Tendo em vista O metar Tá Se a pista Tiver molhada Ele já vai colocar Aqui pra você também Um ponto muito importante Crucial Pra você não fazer merda Aí no teu simulador É determinar A aeronave correta Aqui Tá Eu já fiz Isso daqui Errado E é por isso Que eu estou frisando Isso pra vocês É importante Que vocês Determinem A aeronave Correta Eu já fiz Cálculo do 777 Pegando o Zibo Aqui Aí deu muito ruim Deu muito ruim A aeronave não decolou E deu ruim Então coloca aqui 777 Não esquece Aircraft Pra você colocar Confere a matrícula Aqui Papa Romeo Alpha Juliet Charlie E aqui Ele pede Pra gente colocar O nosso peso Tá pessoal Aí Como nós fizemos Até agora Um cálculo correto Se você quiser pegar Do Simbrief Aqui Você pode pegar Estimados Lembrando que Esse Isso aqui Que eu estou mostrando Pra vocês Fica bem no topo Aqui do AFP Aqui do Simbrief Tá bem no início Mostrar aqui Não sei se vocês Estão reconhecendo Bem no inicio Debaixo do mapa Aqui já tem aqui Estimado Você pode pegar Inclusive esse estimado Se você fez tudo Que a gente fez Aí pra trás Se a aeronave Realmente está Com isso daqui Correto Até porque Lá na aeronave Ele arredonda E aqui a gente Tem um número Certinho Então você pega Esse número Vamos fechar Esse calculador aqui Você pega Esse número E coloca ele aqui Onde está verdinho Tá Lembrando que é Quilos E não libras Coloca aqui Se você estiver Usando libras Obviamente Você troca pra libras Tá bom E daí Você fala Que você quer Sair aqui Por exemplo Com TO1 Tá Flaps Eu quero sair Ele não me deu a opção Aqui de sair Com flaps 5 Você vai ter que sair Com flaps 15 Tá Anti-ice É se você vai sair Com anti-ice Ligado ou desligado Geralmente Esses voos Que a gente faz Principalmente aqui em Dubai Que é deserto É meio quente No deserto É meio quente Então A gente bota aqui Anti-ice Off Tá bom Você vai fazer um voo Lá do Canadá Uma pista lá Mais gelada Mais fria Você coloca Anti-ice On aqui Pra ver se ele vai Permitir Tá bom E os packs E os packs Também A gente vai Deixar eles Ligados Tá Por quê? Porque os passageirinhos Eles merecem Um ar-condicionadozinho Lá na cabine Né Então deixa os packs Aí ligados E dá Aí sim Você vem aqui E clica em Calculate Quando você clicar Em Calculate Ele já vai dizer Aqui o seguinte Pra você Tá Pera Pra TO1 Tá Que tá aqui em cima Ele deu o seguinte As seguintes informações Tá Que a gente pode assumir De temperatura Aqui Até 33 graus Tá A gente pode assumir Até 33 graus Aí positivos De temperatura Sendo que Se você assumir 33 Vai te sobrar De pista Aqui ó 1.400 metros De pista Que é uma quantidade Muito boa Né Tem pistas aqui no Brasil Que a gente pousa Aí que tem Os 1.400 Aí né Então ó 32 de temperatura Assumido Tu vai ter aí A 114 1.417 metros De pista Sobrando aí Pra ti Tá E você assumindo 31 graus De temperatura Você vai ter aqui 1.429 metros De pista Sobrando Tá Então nesse caso Aqui ó Vamos optar Como a gente Tá com o TO1 A gente pode ver Até o TO2 Aqui ó Pra ver o que que dá Vamos dar um Calculate aqui ó Wirecraft Revitumate Climb Performance Requirements Requirements Né Então o que que acontece Você não vai conseguir Colocar a performance Aqui pra TO2 Aí você dá um Calculate E vai pegar A maior temperatura Que ele permitiu Aqui que é 33 graus Tá O que que você vai Fazer com isso Volta lá Na sua aeronave Coloca aqui ó 33 graus Tá Que era a informação Que você precisava E aí você vai Marcar aqui ó O TO1 Ele vai mudar aqui Pra Climb Tá Climb1 Eu tava conversando Com o Fonseca Sobre essa mudança Que ele faz De forma automática Porque você podia Subir com o Climb Normal aqui Né Quando você muda Pra cá Ele muda pra Climb Perfil Climb1 Aqui De forma automática Tá Na empresa Em que ele trabalha Em outras empresas Que ele conheceu Também deu a dica Que é padrão Deixar Aqui Conforme você muda Aqui Ele vai mudar aqui E é padrão Você deixar dessa maneira Tá Você coloca o TO1 Aqui E ele vai pra Climb1 Também Fechou Show de bola E aí sim Você vai clicar No take off Aqui E vai colocar lá Flaps 15 Tá Vai colocar aqui ó Request Take off Tá E aí você vai ter Um trim De 6.50 Você vai ver aqui No seu trim Colocar 6.50 Tá E aí você vai vir aqui ó Inview 1 Inview 1 Inview 1 Inview 2 Tá E aí você vai ter Tudo bem certinho Como deveria ser Fechou Vamos voltar lá na tela 2 Que eu vou mostrar mais Algumas coisinhas pra vocês Aqui Você também tem como Tá No case in planer Você tem como Computar aqui também A calcular O teu A tua performance De descida Lá de pouso De landing Você também pode colocar Aqui a pista Em que você vai pousar A pista O aeroporto Em que você vai pousar A pista Que você vai pousar Ele vai trazer As informações Você pode atualizar Como é Tá Coloca a aeronave Que você vai pousar Aqui Tá Lading rate Você vai colocar aqui ó Que é o peso Dessa aeronave Aqui que você vai pousar O peso atual Dessa aeronave Lembra que agora A gente está colocando O peso atual Dessa aeronave Para decolagem Então enquanto você Estiver voando lá Quando você iniciar Sua descida Você vem aqui E coloca o peso Estimado para pouso Aqui Tá bom E daí flaps Você coloca a configuração De flaps aí Flap 30 Por exemplo Revest Trust Buff Deixa em buff Boop Braking Você vai usar o que? Auto braking 2, 3, 4 Você pode colocar aqui E daí você dá Um calculate Vamos colocar aqui Vamos supor Que a gente tenha gastado Aqui 50% Do que nós temos aqui Vamos pousar lá Com 150 mil Para a gente ver O que vai dar lá Vamos calcular aqui E aí ele fala Que a gente tem que pousar Com auto brake Na posição 2 E vai sobrar 61 metros De pista só Bicho Tá vendo? Se a gente pousar Com auto brake 3 Vai sobrar 200 metros De pista Se a gente Pousar com 4 Sobra 400 Ou se a gente Colocar no auto Que é o max A gente vai sobrar Lá 700 metros De pista Observem Que essa aeronave É para chegar lá Bem mais vazia Do que está aqui Tá? Do que eu coloquei Aqui só para calcular Então é aí Que você faz O cálculo De Lending MESC Tá? Olha que bacana Ele te dá aqui O metar Tá? Do aeroporto Você vai colocar aqui Oscar Mike Delta Bravo Ele vai trazer aqui As pistas O tamanho Das pistas A proa Das pistas Latitude Longitude Frequência Do ILS De cada um Desses aeroportos Das pistas Frequência Do ILS Da frequência Das pistas Que você vai setar Lá para a hora Do teu pouso O curso Que é O mesmo Redding O Glide Slope O ângulo Do glide Tá? A altitude Da pista E o surface Se é Tipo Asfalto Se é Concreto Enfim Tá? Olha que bacana E aqui ele traz Um mapinha aí Para você ver A localização Do aeroporto Tá? Vamos ver Tracks Ah O que que tem Aqui em tracks Enable Notans Ah o tracks Aqui Olha lá Você pega Tudo notan Do aeroporto Que você quer Olha aí O notan Todinho aí Bacana né? E aqui você vai Colocar o que você Quer que seja Exibido Ou não Se eu colocar Aqui tudo Desable Esse aqui Eu tenho que habilitar E aí eu acho Que você pode Inclusive Baixar ele Aqui Exatamente Baixou E atualizou Isso aí é Para você Pegar o notan O wind Download Refresh Vamos ver Aqui o que vai dar Vamos pegar E ver se a gente Consegue informações Sobre o vento Cara Esse K-SIM Planner Ele é muito Completinho Bem legal mesmo Ele está Fazendo download Olha lá Falhou o download Vamos ver se a gente Consegue carregar Aqui Vamos ver se a gente Consegue fazer o download De novo Vamos ver se vai dar Eu não sei De onde ele está Buscando Essa informação Deve ser De algum banco De dados Falhou Falhou Pode ser que Alguma atualização Ele funcione Aqui em options Você tem a opção Aqui na aba Updates Para poder fazer A atualização Aqui A versão corrente Está atualizada Mas você pode Fazer um update Now Aqui para você Poder atualizar A tua versão Do K-SIM Planner Pode ser que Por exemplo Essa questão do vento Já corrigiu Na próxima versão Então é sempre bom Você estar dando Uma olhada Aqui em options Update Para você Fazer as atualizações Aqui Em route Usar vento Otimizado Na rota Ocultar DCT Em route Output Quer dizer Você vai tirar O direct Lá Das rotas Porque aqui Também Pessoal Ele vai Importar As rotas Lá Como é que é O esquema Lá Tem um esquema Ali Já volto Lá Para mostrar Para vocês Simulator Paths Você vai colocar Aqui o teu X-Plane Ou o simulador Que você utiliza Lembrando que isso daqui Não é só para X-Plane Você pode vir aqui Em simulador Paths E colocar aqui No meu caso Coloquei a pastinha Do meu X-Plane Se você tiver o prepare V4, V3, V2, V1 Você vai colocando aqui Flight Simulator 9 Flight Simulator Steam Edition Ou Flight Simulator Você coloca aqui Marca, acha A pasta do seu simulador E coloca aqui Em general Você tem a opção aqui Download tracks Startup Automático Começar aí De forma automática Download Upper Winds Em Startup De forma automática Não está funcionando Os ventos lá Como a gente já viu Mas se você marcar Isso aqui Ele vai Pegar os ventos De forma automática Before Closing application Vai ter uma Vai ter uma Acho que uma janelinha Pedindo para Se você quer realmente Fechar A aplicação Acredito que seja isso Certo? Bom Navigator Você vai colocar aqui Isso daqui É onde ele foi instalado Você vai colocar aqui QSIM Planner Isso aqui já vem para o padrão É bom não mexer nisso daqui Está tudo certo Dá um save aí Manual Quando você clica lá Em manual Ele abre o manual Do QSIM Planner Caso você queira se aprofundar No QSIM Planner Está aí também Tá? E o sobre Aí vai contar um pouquinho Da história aí Do QSIM Planner Beleza? Então galera QSIM Planner Passado aí para vocês Tentei ser o mais breve possível Tentei mostrar tudo Que sei sobre O QSIM Planner Espero que vocês Está vendo essa janelinha aqui Exit the application Aquela lá Que eu acabei de mostrar para vocês Então assim Espero que vocês usufruam Do QSIM Planner Para não dizer Que ele ficou Devendo O O top catch Eu só faltei que ele Só achei que faltaria Ele colocar aqui Na hora que a gente vai fazer O take off Até pausei o vídeo Aquela hora Porque eu me lembrava Que ele dava Aqui a V1 VR e V2 Para a gente poder Informar lá na aeronave Mas A gente está vendo aqui Que ele não informa Ele só faz a temperatura Sumida aqui Que já é grande coisa Já ajuda bastante Só dele pegar aqui O metá Atualizar bonitinho Pegar as informações E jogar e fazer o cálculo Que para a gente Eu acho que já é grande coisa Tá bom galera Então é isso aí Vamos ficar aí Esperando as próximas Atualizações Para ver se eles fazem Alguma melhoria E provavelmente Nas próximas Pode ser que seja lançada Aqui Inclusive eu vou até mudar Aqui para TO E vou pedir um calculate Aqui para vocês verem Que realmente Ele não está Colocando aí A V1 VR e V2 Tá vendo 30 graus Aqui é o que ele Recomenda Daí Runway e Money Que seria o que vai sobrar De pista 1.811 metros A temperatura Que a gente vai assumir O tamanho O quanto Que a gente vai utilizar E o quanto Que vai sobrar De pista Certo É isso aí Então é isso aí galera Lembrando a vocês Que toda terça e quinta-feira Tem live Aqui no canal Pena do Vento Às 7 horas da noite Você é meu convidado A vir voar comigo Inclusive Está convidado também A vir fazer uma rota Comigo Sexta-feira 5 e meia 6 horas da tarde De Dubai para Guarulhos Sexta-feira eu faço Um Dubai Guarulhos aí Estou sempre fazendo Essa rota aí Então Pega o que é Simplen Traz o seu 7x7 Teus 350 Vamos fazer um Dubai Guarulhos Aí na sexta-feira Comigo Pelo VATSIM Está convidado A gente se vê aí Nas lives A gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço Para vocês E fui